Pelo menos 15 mortos e 20 feridos após bombardeamentos à cidade russa de Belgorod, Kremlin atribui ataque à Ucrânia. Vladimir Putin não reconduziu o ministro da Defesa e já apresentou o nome do sucessor. Forças israelitas continuam a bombardear Rafah, Egito, junto ao processo por genocídio contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. O Partido Socialista vence eleições na Cataluña e acaba com 14 anos de maioria dos independentistas. Socialistas não têm ainda assim deputados suficientes para governar. Subiu para 15 o número de mortos causados pelo ataque de domingo a um edifício de apartamentos de 10 andares em Belgorod, na Rússia. As autoridades russas atribuem a investida à Ucrânia. Segundo Moscou, o edifício ruiu parcialmente depois de ter sido atingido por fragmentos de um míssel que foi abatido. A Rússia acusa a Ucrânia de ter usado pelo menos 12 mísseis. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou que abriu um processo criminal por ato terrorista. A Defesa Aérea do Kremlin diz ter abatido vários outros mísseis e drones na região de Belgorod. O presidente ucraniano afirma que há combates ferozes em grande parte da fronteira de Kharkiv. Volodymyr Zelensky refere que algumas aldeias anteriormente pacíficas são agora zonas de combate. Na habitual comunicação do domingo, Zelensky reconhece que a situação em Vovchansk é muito difícil. Desde sexta-feira, pelo menos 4 mil civis tiveram de abandonar a região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. As cidades e aldeias desta zona têm sido atacadas com fogo de artilharia e morteiros. Os idosos são a maioria dos residentes retirados. Os intensos combates já obrigaram pelo menos uma unidade ucraniana a retirar na região de Kharkiv. O presidente russo decidiu substituir o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, considerado figura-chave na decisão de Putin de enviar tropas para a Ucrânia. De acordo com a legislação em vigor na Rússia, todo o governo se demitiu na terça-feira passada, depois da tomada de posse de Putin para o quinto mandato presidencial. Shoigu, ao contrário da maioria dos ministros, não foi reconduzido. O presidente russo nomeou o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, anunciando em seguida que a pasta da Defesa seria assumida por Andrei Belouzov, até aqui vice-primeiro-ministro. Shoigu era ministro da Defesa desde 2012. Milhares de palestinianos continuam em fuga à medida que o exército de Israel avança no norte e sul de Gaza. Em Rafa estão mais de um milhão de civis, mas 300 mil, entretanto, já saíram da cidade. Deral Balá também serve de refúgio aos palestinianos. Tem recebido deslocados da vizinha cidade de Gaza e da parte norte do território. Instalaram-se em tendas montadas em acampamentos. Alguns estão criados ao longo da costa do Mediterrâneo. O Egito anunciou que se vai juntar ao processo contra Israel por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça. O caso foi apresentado inicialmente pela África do Sul. Após uma reunião no Cairo, a chefe da diplomacia da Eslovénia revelou que o país vai reconhecer o Estado da Palestina. Já o secretário de Estado norte-americano avisou que uma ofensiva terrestre em Rafa poderá não eliminar o Hamas. Em entrevista à NBC News, Anthony Blinken afirmou ainda que, em alguns casos, Israel não respeitou o direito internacional. Este domingo, foram homenageados em Tel Aviv os soldados e civis israelitas mortos desde 7 de outubro. Na cerimónia, estiveram os familiares dos reféns. Ainda há cerca de 100 pessoas em cativeiro na faixa de Gaza. O Partido Socialista venceu as eleições na Cataluña, em Espanha, ao fim de 14 anos de maioria dos independentistas. Os socialistas conseguiram 42 deputados. Sobem face aos 33 alcançados nas últimas eleições em 2021. Foi a primeira vez que os socialistas ganharam uma eleição catalã, tanto em votos como em lugares conquistados. Ainda assim, não conseguem os 68 assentos necessários para a maioria parlamentar. Em segundo, com 35 deputados, ficou juntos pela Cataluña do antigo presidente catalão, Carlos Puigdemont. As forças independentistas têm ao todo 61 assentos. Além dos 35 do partido de Puigdemont, 20 da esquerda republicana, 4 da CUP de extrema-esquerda e 2 da Aliança Catalã de extrema-direita, que se estreia no parlamento. Salvador Ilha, líder dos socialistas catalães, trata de fazer acordos com outros partidos à esquerda para governar. Partido Socialista, Esquerda Republicana e Comuns têm 68 deputados e conseguiriam maioria. No entanto, a ERC, que liderava o governo regional, já descartou qualquer negociação com os socialistas para a formação do governo. Erdogan e Mitsotakis vão reunir-se novamente após cinco meses, desta vez em Ankara. Depois de anos de relações difíceis entre os países vizinhos, as reuniões regulares entre os dois líderes mostram que algo mudou. Erdogan e Mitsotakis vão avaliar como os canais de comunicação estão em Evluir-Atenas acredita que a migração é um bom exemplo da cooperação recém-estabelecida entre os dois países. É que parece que há uma conexão entre os acuto-filaques e os limenistas de dois países, porque desde anuário e depois, eles começaram a diminuir-se de rachdaia e ísodos parânomos de transporte de Turquia. Isso mostra que há uma equipe de comunidade e que eles funcionam. Contudo, neste momento, a decisão do governo turco de anunciar a abertura oficial de uma histórica igreja bizantína que foi transformada numa mesquita é um espínio nas relações entre os dois países. É. 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 O prejuízo, o prejuízo M.I.T.O.D.A.C.A.C., o parágrafo de que os sucessos mecanismos dos dois churros μπορούm a verificação, para as desconfianças que continuam a existir. Apoi na Atena, Giro News, Feidul Gheri. Um ano após as eleições nacionais, o atual governo do centro-direita da Grécia parece pronto a confirmar a popularidade nas eleições europeias do próximo dia, 9 de junho. O Partido Nova Democracia do Primeiro-Ministro Kiriakos Mitsotakis, filiado no Partido Popular Europeu, está no topo das intenções de voto dos gregos, de acordo com a super-sondagem Euronews. A força política de Mitsotakis perdeu três pontos percentuais em dois meses, entre um de março e um de maio, mas mesmo assim continua destacada à frente. É uma exceção, uma vez que em quase toda a União Europeia as forças políticas no poder estão a perder pontos. Os conservadores moderados estão muito à frente dos rivais de esquerda e centro-esquerda, do Siriza e do PASOK, respectivamente em segundo e terceiro lugar na super-sondagem. A distância entre o candidato do centro-direita e o candidato do Siriza, Stefano Skasselakis, é de mais de 20 pontos percentuais. As duas forças de esquerda moderada, Siriza e PASOK, lutam entre si no que alguns chamam uma competição eleitoral fratricida. O partido de Mitsotakis deve dar mais um lugar ao PPE, que fica assim com oito assentos no Parlamento Europeu. O Siriza e os comunistas gregos poderão confirmar os atuais quatro lugares que têm na bancada da esquerda europeia e o PASOK deve fornecer mais dois deputados ao grupo dos socialistas e democratas, que ficam assim com três assentos. O partido de solução grega deverá crescer e enviar para os conservadores e reformistas europeus dois eurodeputados, mais um do que na legislatura 60. Depois das restrições impostas aos partidos de extrema-direita, os votos nas forças ultraconservadoras devem ser absorvidos pela nova democracia, apesar do recente passo dado pelo governo, que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esta é uma medida bastante impopular junto dos setores mais conservadores da sociedade. A candidatura de Freddy Belleri pode vir a dar um impulso à nova democracia. Trata-se de um autarca albanês de origem grega que está detido na Albânia por corrupção. Se Belleri conseguir ser eleito para o Parlamento Europeu, terá imunidade parlamentar. A causa pela libertação do autarca tornou-se muito popular entre os gregos e pode vir a acedar as relações entre a Grécia e a Albânia. As mais recentes projeções indicam que os partidos de extrema-direita e eurocéticos poderão ter mais de 30 lugares no Parlamento Europeu nas próximas eleições europeias. Esta tendência política pode significar uma mudança nos direitos das mulheres, afastando a União Europeia de uma agenda feminista. Mas estará o aumento dos votos na extrema-direita a obrigar as mulheres a serem politicamente mais ativas. Apesar da União Europeia ter criado diretivas para combater as desigualdades de gênero, as organizações europeias e feministas lamentam a falta de investimento para responder à desinformação e movimentos misóginos. Online platforms amplifying conspiracy theories and disinformation have emboldened the far-right and anti-gender movement, allowing them to form strong social networks and assure AI-generative disinformation through algorithmic bias. And these anti-gender networks, they're well-funded, they have a wealth of resources to tap into, and they're using that to create campaigns and bots on social media. And in comparison to the feminist movement, we are underfunded and under-resourced and we feel incredible difficulties in trying to combat this. As mulheres que decidem ingressar numa carreira política têm de enfrentar a maior exposição à violência dos últimos anos. A violência psicológica, física e online, à qual ficam expostas, pode levá-las a desistirem da política ou a deixarem de dar a sua opinião. And I've noticed, and I've noticed today, that in all of a sudden, all the attacks that I'm concerned are these attacks that are trying to to legitimize my speech, to decredibilize what I say, and always with an orientation in fact, which is focused on my identity of gender, on the fact that I'm a woman. There are a lot of criticism, a lot of remarks on the physical, which visent, to always try to create, to suscite an environment of fear, an environment that destabilize.